Olá, queridos! Eu sou o pastor Wanderlei Andrade e este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida e nesta manhã eu quero meditar no Salmo 18. Nós vamos trabalhar apenas cinco versículos, mas se você quiser aprofundar esse tema, já temos uma live aí de ontem que você pode aprofundar-se nele e certamente você será edificado, encorajado. Eu recomendo que você faça isso. Salmo 18 tem como tema como buscar o refúgio em Deus. E Davi começa o Salmo assim, Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Este Salmo é um Salmo de muito encorajamento. Davi provavelmente está no final de carreira. E quando você olha para 2 Samuel capítulo 22, o texto está praticamente igual. O que ele narra em 2 Samuel capítulo 22, no final da vida, ele agora com um momento de paz. Mas existe uma paz muito longa em Israel por causa da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, mas também porque Deus ungiu Davi para que isso acontecesse. Então ele está grato a Deus, ele está louvando a Deus pelas grandes bênçãos, vitórias, livramentos que Deus tinha dado a ele ao longo desses anos de vida. E aí no versículo 2 e 3, ele vai falar da proteção que Deus deu a ele. E a proteção que Deus pode dar a mim e a você, ao povo de Deus, ela é ilimitada. E ela pode se manifestar de várias maneiras. E Davi como poeta, também como rei e como um homem muito ungido e sábio, ele vai apontar em 5 alegorias bélicas a proteção de Deus. Ele vai falar que Deus é um rochedo, Deus é uma fortaleza. A ideia de rochedo, no contexto em que Davi está escrevendo o salmo, em que ele vivia, ela é fundamental. O rochedo é um lugar onde não pode ser removido, é uma rocha firme, onde você pode se esconder, se ocultar, se proteger. Então ele diz, Deus é um rochedo, mas também é um lugar firme. Davi vai dizer que Deus é uma fortaleza. É a segunda alegoria bélica que ele usa. O lugar seguro, onde o inimigo não pode entrar ou dificilmente entrará, porque ele está protegido a salvo. Depois ele diz, o Senhor é um escudo que se interpõe entre ele e seus inimigos, entre ele e o mal. Deus quer ser esse escudo, essa fortaleza, esse rochedo para você também. Mas ele continua dizendo, Deus é a força da minha salvação, é um símbolo de poder, é uma certeza inabalável. Davi era um homem de fé, ele confiava em Deus. O versículo 2 vai nos mostrar a quinta alegoria bélica que ele vai usar. Um alto refúgio é um lugar onde oferece proteção e visão privilegiada do inimigo, porque ele está acima dos inimigos, ele pode então perceber o passo, como que o inimigo está se movendo para que ele possa então agir ou reagir se for necessário. Quando ele diz, o Senhor é meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador, veja quanta convicção essa palavra, esse versículo 2 está carregado. Meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, meu rochedo de novo, meu refúgio, meu escudo, minha força da salvação, o meu baluarte. Esta palavra baluarte, ela aparece 47 vezes no Antigo Testamento. É uma palavra muito forte. E eu estava examinando alguns salmos e eu me deparei com esse versículo do salmo 118, versículo 8 e 9, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Davi tinha essa certeza. Davi foi um homem muito experimentado em guerra, mas foi um homem muito experimentado também em batalhas, no sentido de batalhas internas. Davi tinha um autoconhecimento muito profundo dele mesmo e de quem ele era como um homem miserável e pecador, mas ele também tinha um grande e profundo conhecimento da misericórdia, do caráter, da benignidade, da bondade e da fidelidade de Deus. Por isso, nesse salmo, você pode explorar ele de diversas formas e certamente você receberá encorajamento para a sua vida. Eu quero que você continue lendo o salmo. Eu insisto em você. Leia o salmo inteiro. Se você está abatido, se você está desanimado, se você começou a semana desencorajado, eu quero lembrar a você, na palavra de Deus e no salmo 18, principalmente, você encontrará encorajamento para o seu dia e para a sua semana. Deus abençoe você. Tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Wanderlei Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.